Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cantinho Família. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma trufa de nozes. Uma receita bem simples, fácil de fazer e fica uma ótima opção para você presentear agora no dia das mães. Aqui eu tenho chocolate, creme de leite e cunhaque. Comecei levando meu chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter. Se você quiser, pode derreter seu chocolate no banho-maria também. Agora eu estou acrescentando aqui o creme de leite e eu vou misturar muito bem esses dois ingredientes. Como esse vídeo é apenas uma demonstração, eu estou fazendo uma quantidade bem reduzida. Na descrição do vídeo eu vou deixar a receita completa para vocês. Misturei aqui então muito bem esses dois ingredientes e agora eu vou acrescentar a bebida que eu estou utilizando aqui, no caso, o conhaque. Aí é só misturar muito bem e a gente vai deixar essa trufa descansando, pode ser na geladeira, mas eu prefiro deixar descansando em temperatura ambiente. Eu deixo aqui descansando por aproximadamente umas 5 horas. Tampa muito bem para não criar casquinha, né? Nenhuma película e pode deixar descansando. Agora aqui eu estou utilizando a forminha BWB número 40. A minha forminha está suja porque eu utilizei no dia anterior para fazer alguns bombons. Essa forminha é aquela que vem com 3 partes, né? Tem a parte de silicone e ela tem também essa marcação que indica a quantidade de chocolate que a gente precisa colocar na forminha. Então a gente vai colocar aqui o chocolate até aquele sinalzinho que eu mostrei. Eu estou utilizando aqui na demonstração cobertura fracionada, mas você pode fazer também com chocolate. Lembrando apenas que se você utilizar o chocolate, você tem que fazer a temperagem. Aí a gente dá uma batidinha assim para tirar qualquer bolinha de ar e já vem com as outras duas partes da forminha. Agora dá uma leve pressionada para esse chocolate espalhar e leva para a geladeira. Enquanto a casquinha fica na geladeira, vou mostrar para vocês a consistência da trufa que ficou descansando aqui por 5 horas. Olha, ela fica bem firminha, mas quando a gente vai mexendo, ela já vai ficando mais cremosa. Aqui eu tenho nozes, vou colocar essas nozes trituradas. A quantidade eu vou colocar aqui meio a olho mesmo e você faça o mesmo na sua casa. Coloca, mexe, vê se fica do seu gosto. Quanto mais nozes você colocar, mais crocante vai ficar essa trufa, né? Fica muito mais saborosa e mais gostosa também. Vou mexer aqui muito bem e vou acrescentar um pouquinho mais porque eu quero essa trufa com bastante nozes no meio. E veja aqui como a consistência dela já mudou, ela já está muito mais macia e cremosa. Essa trufa eu fiz com chocolate blend, tá? É chocolate nobre. A casquinha é que eu estou utilizando a cobertura fracionada. A minha casquinha aqui então, olha, a forminha já está opaca. E agora eu vou tirar aqui a parte do silicone pra gente rechear. Toda essa rebarba que está saindo aí, conforme eu vou tirando o silicone, a gente reaproveita depois, tá? Vou colocar ali de volta na tigela pra derreter novamente. E aí, pessoal, se você quiser utilizar, como eu falei, o chocolate nobre na casquinha, ele vai precisar fazer a temperagem. Ou então, você pode utilizar o método de 34 graus, que é aquele que a gente faz o controle da temperatura. Ele dá muito certo. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando fazer essa técnica com pirulito. Se você quiser, vou deixar o link na descrição do vídeo. Pode conferir lá, se você ainda não conhece a técnica, que é uma ótima opção também pra gente trabalhar com bombons e chocolate nobre. Aqui então, eu recheei. E agora eu vou cobrir as casquinhas. Pra rechear, você pode utilizar tanto o saco de confeitar ali, como eu fiz, pode utilizar a colherzinha também, que dá certo das duas formas. E nesse momento, é importante que você tampe muito bem o fundo da sua trufa, pra evitar que ela vaze depois. A gente dá novamente uma batidinha e leva pra geladeira. Aqui as minhas já secaram, já vou desenformar, olha. E elas ficam desse jeitinho. Se você for fazer alguma decoração, pode deixá-las lisinhas assim. Eu costumo trabalhar os meus bombons dessa forma assim, somente riscadinho. Você pode riscar colorido também, pode riscar da mesma cor, pode riscar de branco, que elas ficam bem bonitinhas. Depois eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem como que fica. E as trufas ficaram assim, pessoal. É uma ótima opção pra você fazer caixinha de doces, que ficam muito saborosas. Assim, é a forma simples de apresentação e você também pode fazê-las decoradas. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas opções de decorações que você pode fazer nessas trufas. Ah, e só um detalhe que eu esqueci de falar. Depois que você finalizar a trufa, você corta toda a rebarbinha que fica pra poder ficar um trabalho bem bonito, tá? Aqui então, pessoal, eu tenho as trufinhas. Eu fiz aqui alguns bombons, na realidade, maciços de chocolate, só pra demonstração, tá? Elas estão aqui, olha, lisinhas. Eu não fiz nenhuma decoração. A minha mão está suja de corante, porque eu estava tingindo as pastas ali pra mostrar pra vocês. E ali, pessoal, eu estou demonstrando algumas opções que a gente pode utilizar pra decorar os nossos doces. Desde cortadores, tem ejetores e também os moldes de silicone. Esses moldes são próprios pra uso de confeitaria. Eu tenho há muito tempo e utilizei bastante. Hoje em dia eu não trabalho mais com doces decorados. Mas eu ainda tenho eles guardadinhos aqui, pra quem sabe um dia, numa necessidade, né? A gente não pode se desfazer desse tipo de material. Essas florzinhas aí eu utilizei bastante. Esse outro que eu tenho ali na mão, que é uma borboleta, ela fica linda em festa de jardim. Eu vou deixar no final desse vídeo algumas fotos dos nossos trabalhos de doces decorados, pra vocês verem as opções que eu estou mostrando aí. Esses outros dois também são lacinhos. E agora eu vou mostrar pra vocês, aqui nessas pastas que eu tingi, algumas formas, né, de você utilizar e que fica bem bonitinho, principalmente pra fazer a caixinha de doces. Eu coloquei aqui o vídeo bem aceleradinho, porque aqui não tem segredo, né? A gente tá utilizando molde, não é nenhuma modelagem à mão que eu preciso explicar o que eu tô fazendo. É só o molde, é bem facinho de utilizar. Esse aí que eu estou fazendo, ele é uma rosa, e ele fica muito bonito pra você fazer os copinhos. Eu fazia em festinha o copinho, sabe aqueles copinhos de chocolate que a gente faz pra colocar a cereja em cima? Eu fazia aqueles copinhos recheados de brigadeiro, colocava assim a bolacha triturada pra simular uma terra, e punha a florzinha em cima, ficava um vazinho de flor perfeito, ficava lindo demais. Eu vou deixar a foto depois, no final do vídeo, pra vocês verem. Esse outro que eu fiz agora aí, é uma florzinha mais gordinha, ela também fica muito delicada. E também tem essa opção que eu tô fazendo, que são os cortadores. Essas florzinhas de cortador, você também pode deixá-la secando, assim, apoiadinhas pra ficar mais firminhas, sabe, modeladas. E agora ali, eu tô utilizando um cortador de estrela, pra colocar por baixo da rosa, pra ficar a parte verde da folhinha, olha. Dá muito mais vida ainda a rosinha. É mais ou menos isso que eu tô falando do copinho, tá vendo? Ó, esse copinho aí tá maciço, mas quando eu fazia, eu fazia ele recheado de brigadeiro. E pessoal, quando a gente vai trabalhar com a pasta americana, é muito importante que a gente faça com antecedência, essas decorações, e a gente deixe secar. E depois a gente cola a decoração no bombom, com uma gotinha de chocolate. Aqui, só um vídeo de demonstração, a pasta tá molinha ali, quando eu tô mexendo, por isso que eu já tô colocando direto no bombom. É só demonstração, tá? O ideal é sempre trabalhar com antecedência, você faz a sua modelagem, deixa secando, deixa ela bem fechadinha, ao abrigo da luz, pra não correr o risco de desbotar. E aí, depois, você coloca no seu doce com a gotinha de chocolate, que fica perfeito, você consegue pegar na decoração sem estragar, porque ela vai tá firminha. Esse lacinho que eu fiz aí também, o molde dele é lindo, eu utilizava bastante em vários temas de festa também. E fica bem bonito, né, pessoal? É trabalhoso, trabalhar com doce decorado exige bastante tempo, exige bastante dedicação, mas fica um trabalho que dá muita satisfação também, depois de você ver. Quanto mais você faz, mais você vai adquirindo técnicas que facilitam o seu trabalho. E também é um trabalho manual, que agrega muito valor ao seu produto. Então é isso, pessoal, esse é o resultado do vídeo de hoje. Uma receita de trufa de nozes bem simples e que fica deliciosa. É uma ótima opção pra você fazer caixinha de doces. Agora também tá chegando o dia das mães, você pode fazer caixinha presenteável. Capricha aí na embalagem, coloca um laço bem bonito, que é uma ótima opção de presente. Muito obrigada pra quem me acompanhou. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!